Salve nação, saudações do Brunegras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fute React. Este aqui galera é nosso novo canal de entretenimento, é isso aí. O canal Marcos Fla React é só do Flamengo. Este canal aqui vai rolar assuntos de todos os times, ok? Então eu peço para você que ainda não se inscreveu, inscreva aqui neste canal. Deixe o like, faça o seu comentário e também ative o sininho para receber os vídeos do canal. Aqui vai rolar então de tudo, tá bom? Galera, eu estou preocupado com o Flamengo agora que aconteceu esse problema aí das lesões, né cara? Com o Rodrigo Caio e também o Bruno Henrique. Ambos ficarão fora de campo, fora de combate por algum tempo, né? Tomara que eles voltem rápido porque são duas, são dois caras assim que vai fazer uma falta tremenda, né? E esse jogo, esse jogo contra o Independiente Del Valle só deu prejuízo para o Flamengo. Olha só as duas perdas que a gente está tendo. Bruno Henrique, né? Que é uma perda irreparável, que é um cara quase que insubstituível, porque ele é o melhor jogador em atividade no Brasil, é ele, Bruno Henrique. E também o Rodrigo Caio, né cara? Que é um cara que defende super bem, que é um cara que tem técnica, sabe sair jogando, faz gols, defende bem. É um cara top, top, top na nossa defesa, é o nosso xerife. Os dois vai fazer muita falta, então esse jogo aí, olha o prejuízo que está dando essa competição da Recopa, que para mim é um título que, ó, não significa muita coisa, cara. Não sei para você, para mim não significa muita coisa. Estou preocupado mesmo é com a integridade física dos nossos atletas, porque esses caras, eles entram para quebrar mesmo, para machucar. O goleiro foi maldoso, entrou ali com o pé erguido, cara. Eu acho que o goleiro nem falta, nem falta deu porque foi gol, né? Mas assim, tinha que ter sido expulso esse goleiro, né? Pela maldade que ele fez, entrou ali no Bruno Henrique calçando ali. Se você não viu a imagem, veja de novo. Ele dá na perna do Bruno Henrique e olha o que deu, né? Um problema agora no joelho do Bruno Henrique. Tomara que já falaram que não vai precisar de cirurgia. Tomara mesmo que só com a fisioterapia ele possa estar voltando aí aos campos de futebol o mais apto possível para ajudar o Flamengo a vencer nossos títulos. Muito bem, galera. Já dei aqui a notícia, a péssima notícia, né? Da lesão aí dos dois. Então, é o seguinte. Neto. Cara, o Neto está doente, o Neto está passando mal. O que está acontecendo com o Neto que anda falando bem do Flamengo? É, ele anda defendendo o Flamengo. Sempre ele mete pau. Agora ele está defendendo, está falando bem e tal. E assim, cara, olha o que ele vai falar nesse vídeo aqui. É surpreendente vindo do Neto, tá bom? Eu só peço mais aquela força. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Vamos soltar aqui para vocês. Simbora. O que fizeram outro que o Flamengo é o que faziam há muitos anos atrás em Libertadores. Por isso que os times da Argentina tinham mais Libertadores que nós. E o VAR foi mais ser vergonha ainda. Mais cachorro ainda. Sabe por quê? Porque o gol do Bruno Henrique foi, saiu do campo dele, pô, fez o golaço. O Bandeira, tudo bem que o Bandeira pode até ter errado. Aí o VAR vai e me anula o gol. Aí dá um pênalti do Rafinha em cima do Moridio, se eu não tiver errado, que fez um gol. Um frangaço do Diego Alves. Arrebentou o Flamengo ontem com todos os problemas da altitude. Parabéns ao Flamengo. Que vai ser difícil ganhar dos caras. Esses flamenguistas são chatos pra caramba, meu irmão. Já estão metidos pra caramba. Mas aí eles podem, porque eles ganharam a Libertadores, ganharam o Brasileiro. Eles vão ganhar tudo de novo. Parabéns. Cara, ó, vou voltar aqui de novo, porque o áudio estava baixo. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Cambada de ladrão, vagabundo, safra. Certo. Cristo. Virou locutor de Cristo. Então... Voltei o áudio pra vocês. Tá tudo certo. Meteram a mão no Flamengo ontem. Cambada de ladrão, vagabundo, safados. É isso que é. O que fizeram ontem com o Flamengo é o que faziam há muitos anos atrás em Libertadores. Por isso que os times da Argentina tinham mais Libertadores que nós. Como... E o VAR foi mais sem vergonha ainda. Mais cachorro ainda. Sabe por quê? Porque o gol do Bruno Henrique foi... Saiu do campo dele. Pô, fez o golaço. O Bandeira, tudo bem que o Bandeira pode até ter errado. Aí o VAR vai e me anula o gol. Aí dá um pênalti do Rafinha em cima do Moridio, se eu não tiver errado, que fez um gol. Um frangaço do Diego Alves. Arrebentou o Flamengo ontem com todos os problemas da altitude. Parabéns ao Flamengo. Que vai ser difícil ganhar dos caras. Esses Flamenguistas são chatos pra caramba, meu irmão. Estão metidos pra caramba. Mas aí eles podem, porque eles ganharam o Libertadores, ganharam o Brasileiro. Eles vão ganhar tudo de novo. Parabéns ao Flamengo. É isso aí. Parabéns ao Mengão, cara. Os Flamenguistas são chatos pra caramba? Não sei. Eu não sou chato, não. Eu sou legal. Sou legal, cara. Eu sou bem legal. Que eu vou até mandar um salve pra você aí que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deixa o seu like aí. Tamo junto, nação rubro-negra. Galera, é o seguinte. Sabadão. Sabadão vai ter live no outro canal, hein? Marcos Flar React. Vai lá pro outro canal que vai ter live lá, hein? Final da Taça Guanabara, tá bom? Mengão na cabeça, hein? Vai ser um chocolate. Só 4x0 aí. Vai entrar Michael, vai entrar Pedro. Os caras vão entrar e vão jogar. Agora que o Bruno Henrique, infelizmente, machucou, o Michael vai ter chance nesse time do Flamengo. Eu aposto no Michael. Tomara que o Bruno Henrique volte rápido. Mas tomara também, cara, que o Michael entre e dê conta do recado. Pra nós. Pro bem da nação, né? É isso aí, galera. É isso aí. Bem, pessoal. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Comente no vídeo aqui o que vocês acham de tudo isso, tá bom? Sobre o neto, sobre as lesões aí dos caras aí. Vai fazer muita falta pra nós, mas infelizmente a vida de jogador de futebol é assim mesmo. Uma hora machuca, cara. Infelizmente é assim. Tá bom? Salve nação! Saudações, obro-negras. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!